A soja é levantar e buscar iniciativas. Recentemente, o senhor prefeito divulgou um vídeo onde ele assume publicamente que é normal faltar medicamento no hospital. Gente, não é normal. Não é normal. Ele até faz um comparativo. Na minha casa falta água. Isso é normal. Faltar água na sua casa é uma coisa. Você só está prejudicando a si mesmo e a sua família. Mas faltar medicamento no hospital, você está prejudicando milhares de pessoas. Gente que realmente não tem condições, que precisa de fato. Então, isso é uma falta de gestão. É uma falta de planejamento. É falta de planejamento. Onde está o diretor do hospital que não percebeu de forma antecipada a falta de medicamento? Como é que está o setor de compras? Porque é sabido que vêm verbas para cá. O dinheiro vem. O dinheiro está aqui. Mas aí, quando o senhor prefeito, de forma pública, fala que é normal faltar medicamento dentro de uma farmácia, do hospital, eu vejo isso com um olhar de absurdo tão grande e me pergunto, quem está assessorando ele? Não tem alguém que possa chegar ao lado dele e falar, senhor prefeito, não. Não. Assumir que é normal faltar medicamento no hospital é uma falha grande. Vamos procurar remediar, vamos procurar agir de outra forma, vamos usar autoestratégia, enfim. Então, eu percebo que, como também na velha política, acaba-se nomeando pessoas para estar do lado dele que não têm a devida formação, não têm a devida qualificação técnica para estar lá ocupando. Então, hoje em dia, não é sendo inocente, mas hoje em dia, os representantes, secretários, secretários adjuntos, os cargos de confiança, os cargos comissionais de confiança, são escolhidos porque têm voto. Não, fulano tem voto, vem para cá. Fulano tem voto, vem para cá. Entendeu? Então, qual o critério? Só porque tem voto? Então, é a política os quatro anos, quando deveria ser a gestão os quatro anos, e a política ser feita seis meses, mas não, é a política os quatro anos. Então, isso é muito prejudicial à população. Você tem um secretário que não consegue desenvolver um projeto para buscar verbas extorsamentárias para o município. Não tem um secretário que possa vir auxiliar e dizer, senhor prefeito, eu tenho esse plano, vamos a longo prazo, vamos buscar isso, vamos buscar para poder realmente impulsionar a Conceição para o futuro.